Música 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 Estamos salvos e estamos vivos, agora não temos mais nada a perder, nós nos tornamos imortais, nós temos o alimento dos dedos, o alto das montanhas não tem mais segredo para a gente, Música Descalços, caminhamos sobre o fogo, podem até rir na nossa cara, nós temos o alimento dos dedos, Música 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 Música